Já estão abertas as inscrições para o BAT23, o processo seletivo de novas startups aqui do Nexus. Seja você pesquisador, empreendedor, mestrando, doutorando ou universitário, o BAT é a porta de entrada para você trazer a sua startup aqui para o PIT. E hoje estou aqui para responder algumas dúvidas que vocês têm sobre o BAT. O BAT é para você que tem um projeto ainda em fase inicial ou uma startup que está em fase de validação do modelo de negócios. Não, você não precisa ter um CNPJ, basta ter um CPF. Infelizmente não, é uma startup por CPF. Sim, as inscrições são gratuitas e aí mais um motivo para você aproveitar essa oportunidade. Sim, uma taxa associativa de valor simbólico e que custa menos que um cafezinho por dia. Como residente, você terá acesso a capacitações, acesso ao Nexus Circle, que é a nossa comunidade de mentores, acompanhamento feito pela equipe do Nexus, APLs, networking, conexões, tudo o que você tem de acesso aos eventos aqui, além de toda a infraestrutura que o PIT oferece, que é de primeira linha. Essa é a sua chance de decolar a sua startup. Faça agora a sua inscrição. Esperamos por você!